Vamos começar com o meu colega, Fábio Panuzio. Fábio Panuzio é jornalista, repórter de mídia há quatro décadas, tendo recebido vários prêmios importantes como prestigiado o Prêmio ESSO em 2012, 2014 e menção honrosa em 2015. Formou-se pela Faculdade de Comunicação Casper Líbero e tem mestrado em Comunicação pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Iniciou sua carreira na Rádio Jovem Pan de São Paulo em 81 e depois atua nas principais redes de televisão do Brasil. Autor de diversas reportagens investigativas importantes e do livro romance A Última Trincheira. É editor da TV Democracia, um canal que se pauta pela ética e cita o lema. É, trabalhamos duro para neutralizar a espiral do silêncio com a qual o Estado e o governo tentam calar quem diverge do pensamento dominante. Por isso, ninguém é melhor para tratar do tema necessidade da atuação ética da mídia para que, de fato, informe e leve conhecimento à sociedade. Fábio, satisfação, a palavra é sua, sem mais delongas. Com todos vocês, quero agradecer a Maria Lúcia Fatorelli pela gentileza de ter me convidado aqui para representar um dos elementos que vai ancorar o debate dessa noite. Os elementos que vão ancorar. Bom, como vocês sabem, eu trabalhei minha vida inteira na grande imprensa. Quando o ar se tornou irrespirável, faz um ano e meio, eu saí fora, saí tangido por uma cardiopatia adquirida muito em função do ambiente insalubre de uma redação e também muito graças à pressão que esse governo ditatorial exerce sobre as redações. Pressão em todos os níveis. Ele exerce pressão em nível da regulação, diz que vai acabar com concessão de veículos que não lhe são simpáticos, mover uma campanha para, enfim, causar prejuízo ao jornal Valor Econômico, editando regulamentos na CBN para impedir a publicação de balanço dos grandes jornais. Enfim, isso sem falar da relação direta de luta diária, uma luta desigual e muito desonesta, em que se usa, por exemplo, o pior bordão para atacar da pior forma uma mulher que está ali exercendo seu misterno. Então, assim, o caráter antidemocrático desse governo está muito bem descrito nas ações, nas palavras do próprio presidente, que é um troglodita completo e tem maltratado a imprensa. Por quê? Porque não suporta o papel de mediador e de conformadora de uma parte da opinião pública no Brasil. Mas antes de falar sobre a tragédia que é Bolsonaro e a sua relação com a comunicação social, com a comunicação de massa, eu queria lembrar aqui que a imprensa vem passando por um processo de deslegitimação há muito tempo. Quer dizer, a queda do conceito da imprensa não é novidade para ninguém. Eu fiz até aqui uma projeção só para lembrar rapidamente alguns fatos que são bastante vergonhosos e que foram protagonizados nos últimos anos, nas últimas décadas, né, por veículos da imprensa. Nesse primeiro slide, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo os movimentos dos metalúrgicos do ABC que depois acabaram criando o Partido dos Trabalhadores e, enfim, e que abriram uma nova vertente de poder no Brasil. Esse movimento foi quase que integralmente desconhecido pela chamada, na época, imprensa burguesa, essa imprensa da qual eu faço parte e que hoje carrega o ônus, né, de ter tido posições como as que teve nesse momento, desconhecendo o surgimento, o embrião, de um primeiro movimento legítimo do operariado brasileiro na direção da criação de um partido operário com uma perspectiva de poder que depois desagonde a gente viu. Dois governos do Lula, duas eleições da Dilma, dois governos e meio da Dilma. Esse é outro momento complicado. Isso foi logo depois, foi logo no começo dos anos 80, de 1982, uma eleição casada, eleição de prefeito, vereador, deputado, presidente da República. Foi o chamado escândalo pró-consulte, né? Quando houve uma tentativa de fraude das eleições no Rio de Janeiro para evitar a eleição de Leonel Brizola, que contou com a participação decidida de pelo menos um veículo da imprensa, que foi o jornal O Globo. Depois reconheceu os seus pecados em editorial, essa coisa toda, e reviu a sua participação nesse caso. Mas, na época, os prejuízos foram muito bem consolidados. Então, esse foi um caso clássico de manipulação. Logo depois, em 1984, as diretas já, um comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com cerca de um milhão de pessoas, foi apresentado também pela TV Globo como uma festa do aniversário da cidade. Quer dizer, toda a motivação política por trás desse ato, que foi um ato heróico de enfrentar a ditadura, de afrontar a ditadura militar, se perdeu porque, naquele momento, havia um monopólio da informação. A informação era unível, que ela não tinha duas mãos. E aí, se podia criar ambientes falsos a partir da perspectiva do ângulo de visão daquele que dava a notícia. O Jornal Estado de São Paulo sabe bem o que é manipulação. Ele tinha um lema lá que dizia o seguinte, olha, o que o Estadão não deu é porque não aconteceu. E era mais ou menos assim mesmo, porque vocês imaginem só, há 20 anos, não precisamos nem recuar tanto tempo, há 30 anos, vamos nos posicionar no meio da década de 80. Se você, de repente, filmasse o Aécio Neves pegando uma maleta de dinheiro da mão do primo ou um deputado andando pela rua e desfilando com uma mala cheia de dólares e levasse aquela fita na Rede Globo, que era o local ideal para divulgar um escândalo dessa proporção, a Rede Globo desse uma banana para você, você ia pegar a fita, ia levar na TV Record aqui, ia te dar outra banana. E depois de quatro ou cinco bananas acabou, a sua fita não servia mais nada, a não ser para exibir em uma reunião de amigos como curiosidade, porque ninguém ia ficar sabendo. Havia efetivamente um monopólio da opinião pública, que é uma distorção do papel de mediação que a imprensa historicamente teria que fazer, mas que não fez no campo da ética. Hoje as condições são muito diferentes, mas ainda assim, será que nós estamos a salvo desse tipo de manipulação? Deixa eu passar mais um slide aqui. Olha, isso aí foi outro assunto que até hoje, é um tabu, toda mesa de bar que vai lá aos anos 90, se lembra dessa passagem em glória aí, quando a Rede Globo manipulou de maneira descarada a edição de um debate no Jornal Nacional, um debate que foi feito em pool de emissoras de televisão, mas ela mostrou uma versão tão favorável, tão desmesuradamente favorável ao Collor, que ela foi responsabilizada depois ao longo das eras por esse jogo de manipulação, que pode ter efetivamente mudado o resultado dessa eleição presidencial, atrasando em alguns anos a chegada do Lula à presidência da República. Vou passar aqui mais um slide para dizer para vocês o seguinte, olha, o que é o jornalismo? O que é a mídia? A mídia famigerada e a mídia tão decantada, essa coisa toda? Mídia, imprensa, jornalismo, mais ou menos, grosso modo, é um conjunto de técnicas de apuração e checagem, um arcabouço legal que coloca limites e um embalamento ético que é muito importante, porque ele vai mudar o resultado quando o seu trabalho for formatado. Para realizar esse trabalho, nós temos uma licença da Constituição e alguns imperativos aos quais a gente não pode se furtar. Eu vou ler aqui alguns dos incisos do artigo 5 e do artigo 5º da Constituição. Então, esse aqui é o inciso número 9. Todo mundo conhece. Então, isso aqui é uma mera repetição. Mas o que ele diz? É livre a manifestação do pensamento, sendo verdade ou anonimato. Isso aqui é a base da nossa liberdade de expressão e pensamento. É algo que, para nós, é sagrado. Isso aqui, para o jornalista que preza o seu ofício, isso é algo sagrado mesmo. É um dogma sagrado. O inciso 9º diz, É livre a expressão da atividade intelectual, artístico-científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Quer dizer, não tem nem que submeter ninguém e muito menos que pedir autorização. No mundo ideal, é isso que acontece, é isso que a nossa Constituição tentou assegurar. O inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Aqui a Constituição impõe ao jornalista ou à imprensa, são duas coisas distintas, mas impõe ao jornalista ou à imprensa a obrigação de informar. Porque a faculdade do acesso à informação é de todos, é do povo. Portanto, não é do jornalista, não é de ninguém, é de todos. O jornalista trabalha, quer dizer, existe aqui uma obrigação constitucional de prover acesso à informação e aí nos dá um brinde que é resguardar o sigilo da fonte. Você pode apurar a sua informação sem molestar a identidade daquele que, por qualquer risco, perigo, por qualquer vício, acha que é melhor se ocultar por trás de um sigilo que passa a ser responsabilidade do jornalista. O inciso 5º, voltando lá para trás, é assegurar direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Isso aqui coloca todo o mecanismo de defesa, de proteção do cidadão também contra investidas ou do Estado ou da comunicação privada, da comunicação feita pela imprensa. Não é só a Constituição que baliza as nossas obrigações, não. Aqui nesse próximo slide, daqui para quem não sabe, os jornalistas são até uma das poucas categorias profissionais que não tem apenas um, tem dois códigos de ética. E esses códigos de ética não são exatamente iguais, mas eles têm preceitos muito parecidos. Aqui na coluna da esquerda, tem o código da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. O que ele diz? Vocês vão ver que são as mesmas palavras do outro lado, na outra coluna, aí na coluna da direita, onde está o código de ética da FENAG. No código da ABI, o artigo 9º diz que é dever do jornalista, entre outras coisas, está aí assinalado em amarelo, lutar pela liberdade de pensamento e expressão. Um dos primeiros deveres do jornalista é esse aí. O segundo, em ordem de importância, é na minha visão, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e opressão, bem como depender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aqui eu digo para vocês o seguinte, o código de ética, que é produto de uma reflexão normativa da categoria, ele contempla isso aqui, não como uma faculdade, o jornalista pode combater o arbítrio, não, ele impõe isso como uma obrigação ética. Então, lutar contra o arbítrio, portanto, contra o fascismo, é uma obrigação do jornalista. Ele sequer pode se ausentar dessa sua condição, porque isso é análogo à prevaricação. Bom, aí o código de ética da ABI também vai dizer aqui embaixo, no seu quarto parágrafo, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. Se vocês pularem para a coluna do lado, vocês vão ver que no código de ética da FENAG estão exatamente as mesmas frases, impondo as mesmas obrigações aos jornalistas. E, bom, agora vamos passar para o campo da realidade. Nós temos visto o seguinte, houve uma mudança de paradigma no campo da comunicação social, aliás, foram várias mudanças ao longo dos últimos anos, fazendo com que esse papel de mediador e de monopolista na criação, na formulação da média da opinião no Brasil. Isso fosse dividido, havia um núcleo composto por poucas famílias e esse poder de conformar a opinião de repente explodiu quando houve a fragmentação das identidades sociais, quando a comunicação se tornou dialógica e as fontes passaram a entender que elas poderiam se comunicar com a massa sem passar pelo filtro da imprensa. Isso criou algumas facilidades, por exemplo, na história dessa fita VHS que eu contei agora há pouco. Hoje, o sujeito faz uma filmagem como essa, ele já não vai mais à TV Globo para oferecer a fita e muito menos vai se conformar com a recusa da Record, da Globo, da Bandeirante, quem for. O que ele vai fazer? Ele vai digitalizar o vídeo dele e vai subir no Twitter. E no minuto seguinte, isso está no mundo. Isso provocou uma mudança profunda, não só no papel da imprensa, mas também na possibilidade, no alcance da informação. Só que nós estamos aqui vivendo um mundo bipolar, né? Que transformou essa mudança, que seria uma boa mudança, os antropólogos franceses, inclusive na década de 90, diziam que a gente estava vivendo aí a perspectiva de uma nosfera, de uma sociedade inclusive perfeita, porque o acaboço tecnológico já nos dava a condição, inclusive, de ter uma democracia direta. Esquecendo que havia outros fatores em questão. E quem primeiro percebeu que a realidade que se impunha não era assim tão positiva, nem tão cor-de-rosa, foi justamente a extrema direita mundial, quando transformou esses novos instrumentos de comunicação em armas de manipulação descarada para reabilitar projetos de surgimento de uma perspectiva fascista que a gente julgava superada. E aí, os nossos valores, inclusive os valores fundadores, vieram abaixo, parece que o iluminismo desmoronou nas nossas cabeças, né? E, inclusive, a realidade perdeu o que ela tinha, digamos assim, de factualidade, ela perdeu espaço para um mundo em que tudo é absolutamente relativo e depende apenas da opinião de cada pessoa. Como, por exemplo, isso que a gente tem visto agora em relação à pandemia. já não é mais a ciência, já não é mais um paradigma epistemológico. Não, ela agora é uma questão de opinião. Eu acredito no antibiótico, eu acredito que antibiótico mata vírus, eu acho que o remédio contra carrapato mata o bicho que provoca a Covid e por aí vai. Mas uma hora, esse terraplanismo que apareceu, encontrou espaço, ganhou adeptos, essa coisa toda, acaba se encontrando com a terra plana. E essa hora é uma hora muito complicada para a humanidade inteira e muito mais para nós aqui no Brasil. O fato de a gente ter 500 mil pessoas, mais de 530 mil pessoas que faleceram em função de erros na condução do combate à Covid, por exemplo, é uma dessas distorções. E aqui volta a questão da fundamentação da necessidade de uma atuação ética da imprensa. Por quê? Vamos considerar a imprensa como tudo, sem distinguir aqui, você faz a distinção entre imprensa alternativa, imprensa corporativa, imprensa comercial, essa coisa toda. O papel da imprensa é levar a informação para o cidadão, como a gente viu que está lá na Constituição. Se ela leva uma informação boa, ela dá ao cidadão uma condição de sobrevida muito melhor do que para aquele que recebe a informação falsa e acaba se pautando por ela. Foi o que a gente viu, por exemplo, acontecer nos menores municípios brasileiros que estão mais permeáveis ao bolsonarismo, onde todo o enfrentamento da Covid passou a ser feito com base na doação de hidroxicloroquina ou de vermictina. Isso é uma distorção desse processo de comunicação e da criação dessa nova realidade. Essa realidade paralela surgiu para quê? Para servir a propósito político. A gente já viu aí o Tomérico Demasi e tantos outros pensadores denunciando aí a forma como os jogos de manipulação política se apropriaram das novas linguagens e das nossas ferramentas com o objetivo de produzir resultados políticos e fizeram coisas incríveis, assim como, por exemplo, levar a uma sinuca de bico à democracia americana. Quem viu os Estados Unidos sob Trump não acredita que aquela democracia em pleno século XXI chegaria a isso. Viu a eclosão, o renascimento dos movimentos segregacionistas, pessoas que perderam a vergonha de ficar aí na espiral do silêncio das virtudes e de repente saíram à rua para pleitear que se estabelecessem de novo diferenças de tratamento entre brancos e preços, supressão de cotas, de medidas compensatórias, né? E até justificar atos de barbárie como foram, por exemplo, os assassinatos que aconteceram no Carrefour de Porto Alegre e também nos Estados Unidos, assassinatos cruéis, terríveis, que acabaram tendo uma... Enfim, acabaram se vindo como marcos para uma discussão que colocou o mundo apavorado diante da perspectiva de que os mares que deveriam ter sido purgados no fim da Segunda Guerra Mundial estão inteiros aí, estão vivos, e estão nos ameaçando até hoje. Então, a atuação da imprensa, a atuação ética da imprensa implica em vida e qualidade de vida, implica felicidade para o cidadão. O obscurantismo e a negação do papel da imprensa e a sua deslegitimação implicam em morte e restrição, privação de liberdades. É isso que a gente está vendo todo dia. E no Brasil, hoje, o descumprimento do preceito ético de maneira cabal por veículos de comunicação que se entregaram, venderam a alma para o outro lado, é algo muito complicado de resolver. A gente tem hoje aí uma boa parcela da imprensa, das empresas de comunicação, principalmente na mídia eletrônica, jogando descaradamente a favor desse projeto fascista do Bolsonaro. Então, aí, Rede TV, SBT, e vai por aí afora. E os blogueiros que fazem fake news e tudo mais. Do outro lado, você tem uma corporação, que é a Rede Globo, que se mantém ali numa condição de combatente, guindada muito por interesses empresariais. Mas o que importa é que, nesse momento, é a única empresa, e ainda bem que ela é uma empresa forte, que abriu os olhos para a sua condição de repositório da informação de qualidade. Então, bom, era isso que eu queria colocar aqui. A necessidade, ela é pautada. A necessidade da ética não é pautada só por razões de natureza moral ou para, enfim, para ilustrar o ego da classe média que está aí indignada, essa coisa toda. Não, ela é feita para que as pessoas possam alcançar a boa informação. E a boa informação vai levá-las a viver com a qualidade de vida melhor. E enfrentar aquilo que deve ser enfrentado da maneira correta. E a necessidade, hoje, é muito mais premente do que sempre. Até porque é muito difícil distinguir a fronteira exata para o grande público entre o jornalismo penal ou aquilo que se apresenta como jornalismo, que se apropria de fenômenos de linguagem, mas efetivamente não é jornalismo, e o jornalismo ou atuação legítima da imprensa, que é uma atuação cidadã comprometida com a fiscalização do Estado e que não teme acessos de pelanca dos poderosos. Mais do que nunca é importante prestar atenção a isso. E mais do que nunca o público tem nas mãos as ferramentas de correção, de correção e de correção do problema. A questão agora é saber se as pessoas tenham a cuidade suficiente para perceber quando começa o deslize. Era isso que eu tinha a dizer para a gente refletir e depois a gente aprofunda no que vocês se interessarem.